Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, mais uma 160 e essa daqui, primeiramente olha quem tá aqui, vai ajudar hoje a gente fazer o motor, o substituto do Nego Bala, é o D.D. Bala rapaziada, o Nego Bala, ele é o dono da moto e ele veio aqui trazer a moto pra gente fazer um vídeo, pra gente montar um motorzinho aqui, básico do dia a dia, só que eu já coloquei ele na missão aqui pra trabalhar, é isso mesmo? É. Você quer virar um funcionário do outro giro? Substituir o Nego Bala no toque e no tudo? Isso vai ser o toque mesmo? Ô, ô, tem toque mesmo no toque, né rapaziada? E hoje a gente vai trabalhar com nada mais, nada menos, com KMP rapaziada, esses dias a gente fez um vídeo, um 4mm de padaria, né, um 4mm de busca pão e agora é aquele 190, pistãozinho, 64,5mm de busca pão rapaziada, olha aqui ó, pistãozinho feito pela nossa produção, são cavas e retica feita na outra loja, olha aqui, que topzera e vou fazer aquele comando silencioso pra essa moto aqui com esse kitzinho 205, tá rapaziada? Então, vamos usar aqui também os anéis KMP, a gente tem duas versões desse pistão aqui, a gente tem ele com os anéis RIC e tem ele com os anéis KMP, a gente vai montar um kitzinho de padaria que é o menor, o mais baixo custo-benefício, que é o pistão KMP com o anel KMP, ele é um pouco mais em conta com o anel RIC, certo? E também tem bastante qualidade nesses anéis aqui rapaziada, então esse kit aqui é fornecido aí pela KMP, pela distribuidora LACLA, já vai no Instagram da LACLA e agradece por eles ter mandado esse kitzão pra nós fazer esse vídeozão top rapaziada, ó, então, cilindrinho, tá? Topzera, cilindrinho aqui, a gente vai usar um cilindrinho da XRE190, tá? Com aquele pistãozinho de AMP, feito já reticando tudo bonitinho, certo? Anéis e tudo mais. E a gente vai fazer também o comando em cima do eixo, o eixo, acho que tá aqui, pegar no estoque, um eixo WW3, igual foi o último comando silencioso que a gente fez aí, em cima do eixo WW3. Nenê já tá desmontando ali, ó, o Nego Bala 2 ali já tá desmontando, ó. Vamos mandar o motor no quadro, né? Vai fácil trabalhar, mas... Essa não vai fazer na roça? Onde tava essa moto aqui? A gente foi refletir cara de brigas. Foi refletir cara de brigas aqui? Rapaziada, olha o estado da moto do cara, mano. Olha o estado, diz ele que é mecânico, que sabe desmontar. Eu não vou nem relar a mão nisso aqui, viu? Quem vai montar vai ser ele, o próprio cliente. Ele não vai desmontar, vai montar, quer ficar aqui olhando, ou você olha ou você trabalha. Então, ele optou por trabalhar. Então, eu só vou acompanhar. Já desmontou o motor alguma vez na sua vida? Não. Já montou algum motor na sua vida? Mas é a primeira vez? Primeira vez. Só que vocês vão ver, eu quero desmontar e montar o motor sozinho. Eu vou só acompanhar e dar as instruções pra ele e fazer o comando. Fechou? Espera arrancar o motor do quadro aqui, vou jogar na bancada e dar uma lavada aqui, porque se nós pegar aqui vai ficar tudo marrom, né? Eu já bordo, tem já. Música 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 O que você está fazendo? Você está suando por quê? Você está rolando? Aí, rapaziada. Nossa senhora! Colou! Colou! É, trocar o óleo de vez em quando é bom, viu? Aí! Nossa senhora! Será que ela está trocando o óleo certo? Tira aqui agora a tampa do óleo. Deixa eu ver o que está espanado. Espanado. Pega firme aqui, ó. Viu? Está prendendo ou não? Curcinho de graça, hein? Então. Quem tem o porcinho de esse, hein? Vai sair cara esse motorzinho. Vou tentar. Nenê do bololô. Nenê do toque. Afinal, eu sei que vai ter nessa moda. Você está fazendo top speed. Você vai? Vou. O toque do bagulho, hein? O toque aqui era boa, hein? Ó. O que você tem que separar aqui? O parafuso, ó. Olha o motor. Olha aqui, pô. Tem cebado de óleo, filho. De não trocar o óleo. Agora eu sobro essa parte aqui. Porque você deixando esse parafuso aqui lá dentro, mas está morto. Ó. Olha, você vai pegar uma... Pega a L. Acho que é a L 14. 14 aqui, ó. Está aí no chão ali. E a L 10. Aqui, ó. Aqui, ó. Sempre vai soltar aqui, né? Ele, ó. Quando você for desmontar o motor, sempre vai soltar em X aqui, ó. Pode soltar primeiro esses dois 10 aqui, ó. Esses dois 10 aqui. Ó. Soltou os dois 10, ó. Aí você vai soltar aqui em cruz, ó. Solta esse. Depois esse. Depois esse. Sempre em cruz, tá ligado? Para não empenar o cabeçote. Não tem um tempo quente, mas é bom sempre soltar em cruz. Vai. Pode tirar aí. Tira esses dois 10. Tira esses dois. Mas dá para deixar que as porcas não eram. Aqui estão os velhos por baixo. Aí já pode sacar o cabeçote fora. Se inscreva no canal. 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 Já fiz o recuo de válvula. Recuei um milímetro e meio de cada válvula. E já fiz aquele comando super top. Só que eu creio que ele não vai ficar tão silencioso. Igual do último vídeo, que foi um comandinho com poucos levantes. Eu exagerei um milímetro e eu exagerei um milímetro e meio de cada válvula. Vou mostrar o comandinho. Vou mostrar o comando pra vocês aqui. Que é o comandinho que eu fiz, que é o convencional pra nadar na moto original, né? Aquele último comando foi 6 de levante na escape e 6 de levante na escape e 6 de levante na admissão. Então esse aqui é um comando bem mais robusto. Então eu creio que ele vai fazer sim um pouco de barulho. Por mais que esse comando aqui é um cliente específico, ele não liga pra barulho, né? Tanto que esse comando aqui não vai ter venda dele no mercado livre, né? Por causa, pra vender esse comando aqui tem que fazer recuo de válvula. Tem que trocar mola. A gente vai usar as molas do gol, por causa de válvula aqui, ó. As válvulas aqui, a válvula original, ó. A válvula original, a gente vai usar o chapéuzinho do gol com a mola do gol, certo? Então já é um trampo diferenciado aqui e realmente é um trampo de preparação, fechou? Então rapazada, eu vou finalizar esse vídeo por aqui pra não ficar muito grande, que eu vou terminar o cabeçote ainda. Vou fazer a adaptação das molas, ver a altura, ver a carga de mola, ver tudo certinho. Ver como que vai passar o comando, se vai passar nas cabas aqui já pré-montado, vocês virem, né? Ver se vai passar tudo certinho nesse pedante de levante, fazer o cálculo de taxa. E no próximo vídeo, a gente volta dando aquela primeira partida, aquele primeiro rolê e mostrar pra vocês como ficou esse motorzinho. Fechou rapazada? Então é isso, até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!